O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Depois de acordar, tomamos um suco de laranja. Na hora de ir para o trabalho, pegamos o carro. Fazemos diversas ligações durante o dia e quando estamos doentes, procuramos um gosto de saúde. Ao fazer todas essas tarefas diárias, acionamos um quesito importantíssimo para o bom funcionamento da sociedade, a infraestrutura. É ela que o Tiago Valiati estudou na sua pesquisa de mestrado em Direito do Estado. Ele traz o tema a partir do princípio constitucional da segurança jurídica. Quem participa do Em Tese de hoje com a gente também é a orientadora do Tiago, docente do Programa de Pós-Graduação em Direito e pesquisadora do Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR, professora Eneida Desirressalgado. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Primeiro, Tiago, gostaria que você explicasse um pouquinho o seu tema, o tema do seu trabalho e o principal objetivo dele. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite. A infraestrutura configura hoje um tema de importância imprescindível para a vida das pessoas. Todos os dias as pessoas, ao acordarem, acendem a luz e utilizam-se de energia elétrica. Elas alimentam-se de produtos que vieram de portos e foram transportados em rodovias, aviões ou em ferrovias. Bebem água devidamente tratada e têm o lixo removido de suas casas. Além disso, utilizam-se de serviços de telecomunicações como telefone e internet. E o funcionamento de hospitais, escolas, depende de uma infraestrutura adequada. Então, não é preciso se alongar muito no impacto da infraestrutura para a vida das pessoas. Só que, apesar dessa importância indiscutível da infraestrutura para a vida em coletividade, o fato é que o Brasil ainda necessita de novos investimentos em infraestrutura. E foi justamente essa problemática que eu quis abordar no meu trabalho. Por que faltam investimentos? Qual que é a principal razão para esse déficit? Então, o objetivo foi esse, investigar essa problemática e colocar a hipótese era que existia falta de segurança jurídica. Então, o grande objetivo foi colocar a insegurança jurídica em xeque. Certo. Bom, antes de a gente falar especificamente do trabalho, eu gostaria de situar o estudo no contexto que a gente vive hoje. Nós fomos para as ruas da capital paranaense para saber no que as pessoas pensam quando a gente fala em infraestrutura e se elas acham que esse direito está ou não sendo garantido aqui no Brasil. A infraestrutura, sim, na verdade, é precária no país. O que a gente observa muito pela questão até dos desvios de dinheiros públicos, poderia ser investido mais. Então, a gente vê hoje a precariedade por essa questão desse dinheiro que todo ele desviado que poderia ter uma condição melhor para o cidadão, para o povo brasileiro. Curitiba é uma cidade bem estruturada. Tanto as ruas também, tem buraqueiras, tem. Mas Curitiba, eu tiro o chapéu para Curitiba. As demais localidades, regiões, estados, tem muito a desejar. Eu viajo bastante em capitais, eu tenho visitado familiares. Eu tenho familiares em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Então, assim, a gente vê pelas rodoviárias, principalmente, até tem uma estrutura, mas as rodovias, elas estão ruins, são muito ruins, são precários. Pois é, o transporte aí que chama mais atenção. Até a gente gravou na rodoviária, então já é uma coisa que as pessoas ligam porque está bem no dia a dia, bem visível, né? Então, professora, que cenário é esse atualmente? A infraestrutura chama atenção mais a população quando ela não funciona. Na verdade, quando a gente tem uma cidade funcionando com boa mobilidade e os serviços públicos estão sendo prestados, isso não chama atenção. Então, ela só é um problema quando ela deixa de operar adequadamente. E, infelizmente, no cenário que eu não posso dizer atual do Brasil, possivelmente seja algo que venha de muito tempo, a gente tem problemas na contratação de serviços de infraestrutura exatamente por uma falta de previsibilidade da atuação do poder público. A gente tem um enfraquecimento aí do ordenamento jurídico e da aplicação do ordenamento jurídico que pode levar a uma falta de confiança dos investimentos em infraestrutura. E foi exatamente isso que o Tiago foi estudar. Não sei se gostaria de completar com alguma coisa, Tiago. É exatamente isso. São vários setores, não só transportes, como você mencionou. Mas a gente pega, por exemplo, o setor de saneamento básico, que tem uma relação essencial com a questão do desenvolvimento socioeconômico. Então, o gasto em infraestrutura nunca vai ser um fim. Ele é um meio para se atingir o desenvolvimento nacional. E o saneamento básico configura um exemplo indiscutível disso. Porque quanto mais você investe em saneamento básico, e aí a gente vai ter o setor de transportes, energia, enfim, são vários setores. Quanto mais você vai ter investimento nesses vários setores, mais você vai ter desenvolvimento. E especificamente em relação ao saneamento básico, a gente está falando aí de um direito primordial. Com certeza, com certeza, de caráter constitucional. Pois, em pleno século XXI, isso ainda representa um desafio para um país que tem tantas riquezas, enfim, que gera tanto emprego e produz tanto dinheiro e tanta riqueza. E a gente ainda encontra dificuldades aí nesse serviço essencial tão básico. E é algo que não dá voto. O saneamento básico, como sempre dizem, está enterrado. Então, há uma certa também dificuldade de estabelecer isso como prioridade. A infraestrutura, nesse caso, acaba ficando em segundo plano. Certo. Bom, de acordo com o Banco Mundial, a infraestrutura foi um dos fatores que levou o Brasil a crescer dois terços a menos do que nos Estados Unidos e na Europa. Então, fica bem clara a relação entre infraestrutura e justamente o desenvolvimento de um país, né? Não só econômico. Com certeza. Como eu te disse, aliás, um dos motivos que me fez escolher esse tema foi essa relação essencial com o desenvolvimento socioeconômico, né? O gasto, a infraestrutura, como eu disse, ele nunca é um fim em si mesmo. É um meio para você se atingir esse desenvolvimento socioeconômico, que é um objetivo que está imposto pela Constituição da República, né? Certo. Bom, a gente conversou também com o professor da UFR, Marcelo Curado, que comenta essa importância da infraestrutura do ponto de vista da economia. O processo de desenvolvimento é fundamental que a economia tenha uma infraestrutura desenvolvida. Você pode pensar em dois lados, né? O primeiro lado é que toda a produtividade da economia, toda a eficiência econômica, ela depende da infraestrutura. Quando uma firma, quando uma empresa, ela produz um produto, o custo final desse produto vai depender do transporte, vai depender de toda a estrutura de comunicação, que a gente chama de infraestrutura. Então, infraestrutura econômica é uma variável-chave para determinar a produtividade, para determinar a eficiência da economia. E também a gente tem que pensar que essas grandes obras de infraestrutura, em geral, ligadas a transportes, ligadas a comunicação, etc., elas demandam investimentos grandes. E a gente está falando aí, então, de um investimento do Estado, né? Que deveria ocorrer. Mas aí entra o papel dos agentes econômicos, que seriam aí investidores privados. Como é que é essa relação, Tiago? Então, defendi no meu trabalho que tem que haver essa participação conjunta, tanto a participação estatal, pública, como também a participação dos agentes econômicos privados. O ordenamento jurídico brasileiro, ele possibilita aos agentes várias formas de participação. A gente tem as figuras da concessão, do serviço público, permissão, geralmente, hoje em dia também fala assim, autorização em setores como portos e telecomunicações. Só que para esses arranjos contratuais, eles serem efetivados na prática, eles precisam, esses agentes econômicos privados, precisam de segurança jurídica, que hoje em dia no Brasil, no meu trabalho, foi o que eu defendi, não é o que se constata aqui no cenário brasileiro. Professora, então gostaria que a professora explicasse um pouquinho o que é a segurança jurídica, na prática, e daí já emendasse aí nesse cenário que o Tiago começou a delinear. No plano normativo, porque se a gente for falar em segurança jurídica, na realidade atualmente é quase irônico, é um princípio que permite ou que permitiria que as pessoas tivessem previsibilidade da atuação do poder público, seja ele através de qualquer um dos órgãos de soberania ou dos poderes. Ou seja, algo que pudesse fazer com que as pessoas tivessem uma expectativa de comportamento por parte do Estado e dos agentes públicos e assim planejassem a sua vida, as suas atividades, sejam sociais, sejam econômicas, exatamente. Os investimentos, a forma de atuação, expansão ou restrição de determinada atividade, isso não vai se mostrar apenas na infraestrutura, a segurança jurídica vai ser exigida, vamos dizer assim, ou deveria ser exigida em todos os campos. Então pense na contratação de um concurso público, enfim, tudo isso presumiria a existência de uma relação do cidadão com o Estado em que ele pudesse manter a boa fé na atuação do Estado, uma expectativa derivada dos comportamentos anteriores, pelo cumprimento dos contratos estabelecidos, pela obediência da legislação e da Constituição. Então seria uma forma de fazer com que as relações sociais e as relações dos particulares com o Estado fossem aí preenchidas de uma tranquilidade, de uma normalidade institucional. Mas não é bem isso que acontece, né, Tiago? Não, inclusive no meu trabalho em matéria de infraestrutura, eu defendi que a insegurança jurídica é generalizada, está difundida pelos três poderes, por todo lugar. Não é só a atuação, por exemplo, do Poder Executivo, que é protagonista de insegurança, mas também o Poder Judiciário, que é fonte de morosidade judicial e imprevisibilidade de suas decisões. Também a atuação das agências reguladoras, que dia após dia editam resoluções, portarias infinitas. Também a atuação do Poder Legislativo, com essas mesmas alterações legislativas abruptas, excessivas. Então é o Poder Executivo também, que dia após dia quebra contrato, contrato público no Brasil não existe para ser respeitado. Então é uma atuação imprevisível por parte dos três poderes. E que daí dificulta bastante justamente a ação desses agentes econômicos. Exatamente. Investidores que poderiam vir de fora do Brasil para investir em infraestrutura, eles ficam extremamente receosos de aportar capital em um cenário extremamente imprevisível como o Brasil. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, professora, eu gostaria que a professora fizesse uma ligação aí entre esse princípio constitucional e a segurança jurídica. A ideia é fazer com que a Constituição se sobreponha a planos de governo e a interesses políticos momentâneos. Então, por isso, o fundamento, quando o Tiago veio com a ideia de estudar infraestrutura, eu até falei, a gente vai ter que fundamentar na Constituição. E me pareceu evidente essa ligação que ele fez com o princípio da segurança jurídica e com o princípio da efetividade da Constituição. É preciso que as pessoas possam conviver numa sociedade em que o comportamento dos agentes públicos, dos governantes, seja pautado, seja limitado pela Constituição. E o princípio da segurança jurídica é um desses comandos constitucionais que serviriam para moldar, limitar esses comportamentos. É mais ou menos isso, né, Tiago? Exatamente. O princípio jurídico de caráter constitucional é imposto aos três poderes públicos. Segurança jurídica não é só um... é um princípio jurídico. Eu me preocupei com isso no meu trabalho. Toda primeira parte eu quis enaltecer o fato de ser um princípio jurídico de caráter constitucional. Certo, maravilha. Bom, o Em Tese de hoje fala sobre segurança jurídica. A gente faz um rápido intervalo e volta na sequência. Segunda parte do Em Tese, que fala hoje sobre segurança jurídica. sobre o trabalho de mestrado do Tiago Valiati. Ele estudou o princípio constitucional da segurança jurídica aplicado aos setores de infraestrutura. Uma mescla aí do direito com a economia. Também está no estúdio conosco a professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, Eneida Desirressalgado. Bom, Tiago, qual foi a metodologia do seu trabalho? Bom, primeiramente eu me preocupei em expor os conceitos. O que é segurança jurídica, o que é um princípio jurídico, o que é infraestrutura, que as pessoas geralmente estão tão em voga, mas eu me preocupei em expor juridicamente esse conceito. Para na sequência, a partir dessa relação direta entre segurança jurídica e infraestrutura, expor o cenário brasileiro atual, que é na verdade totalmente oposto, de insegurança. Uma insegurança generalizada pelos três poderes. Para, ao final, após esse cenário de insegurança, expor propostas de concretização desse princípio jurídico. O que pode ser feito para amenizar esse cenário de insegurança. Então, basicamente foi isso. Foi dividido em três partes para, no final, chegar a essas propostas de concretização do princípio jurídico e da segurança jurídica. Certo. Você fala, em um dos capítulos, que a total segurança jurídica é intangível. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho essa questão. Exatamente. Segurança jurídica, em sua totalidade, ao meu ver, é uma utopia. Você nunca vai conseguir ter um cenário de 100% de segurança jurídica. O que pode ser feito é amenizar esse cenário para chegar a um grau de incerteza aceitável, que possibilite investimentos em infraestrutura. Ao meu ver, hoje em dia, esse cenário não é nem um pouco aceitável. Existe uma imprevisibilidade do funcionamento da economia no mundo globalizado. Então, claro, prever aí que um contrato de 20, 30 anos possa continuar exatamente como tinha sido concebido inicialmente, é algo utópico, certamente até, talvez, indesejável. A questão não é impedir mudanças, alterações e alguma forma de adaptação desse contrato. A questão é saber como isso vai ser feito, se não vai ser feito toda hora, se vai ser devidamente motivado, se vai ter controle sobre essas alterações. E foi isso que o Tiago foi verificar. Ou seja, presente essa possibilidade de alteração, como é que ela deve ser feita para que não surpreenda de maneira excessiva e puna, enfim, e traga uma situação de tanta desvantagem para o agente econômico, que outros agentes se retirem dessa possibilidade de estabelecer contratos com o governo. Então, essa que foi a grande questão. Como é que eu trabalho um cenário que é sempre imóvel com a questão de grandes contratos de longo prazo e de obras de infraestrutura que não vão ser resolvidas num governo só. Nós tivemos aí presentes, inclusive, na cidade de Curitiba, as obras para o Mundial de Futebol, para a Copa do Mundo, e nós sabemos que elas duraram muito tempo e a ideia é que elas venham servir para melhorar a situação da população. Então, essas mudanças que tiveram que ocorrer por uma série de questões, às vezes um atentado terrorista, alguma coisa fora do país, gera efeitos aqui. Que isso seja feito de uma maneira controlável para diminuir essa sensação de insegurança que acaba afastando os investidores. Perfeito. Bom, e como que foi o desenvolvimento dessas propostas, Tiago? Eu citei várias propostas no meu trabalho com objetivo em relação aos três poderes. Por exemplo, em relação ao poder legislativo, que tem várias alterações legislativas, eu cheguei à conclusão de que normas de transição são uma medida adequada para esse problema. O que seriam aí as normas de transição? Quando a gente tem uma alteração de regime jurídico, de uma legislação para outra, geralmente a gente tem essa mudança de situações consolidadas. As normas de transição, elas vêm para preservar as situações do passado e no futuro. Temos aí também o problema do poder judiciário. Em relação a isso, por exemplo, eu discuti o problema, a abordagem da arbitragem na administração pública. Também poderia ser mais discutida atualmente. Temos aí vários projetos hoje em dia que discutem essa problemática da segurança jurídica. Eu também trouxe no debate da minha dissertação esses projetos, como o projeto 349, de 2015, de autoria do senador Antônio Anastasia, do Senado Federal, que objetiva introduzir dispositivos na lei de introdução às normas do direito brasileiro para aumentar a segurança jurídica na aplicação do direito público. Então, assim, são várias propostas, são vários mecanismos jurídicos que a gente tem à disposição, mas que precisam ser mais debatidos hoje em dia. Em relação às regras de transição, acho que ficaria bem fácil para a gente explicar se a gente falasse, por exemplo, das propostas de reforma da Previdência. Se vier um novo regime de Previdência, como é que vai ficar as pessoas que já estão trabalhando e contribuindo para esse regime? A ideia de normas de transição é fazer com que as pessoas que já estão no regime não sejam diretamente mudadas por uma nova situação jurídica, que seja adaptado isso ou com uma forma de manter essas pessoas atualmente no regime anterior ou com um regime exatamente híbrido entre o anterior formato e o novo formato. A ideia é fazer com que mudanças na legislação de infraestrutura também observem isso, que quando foi feito o contrato, quando foi feita a licitação, quando foi feita a concessão, tinha uma expectativa, agora é outra, outro ordenamento jurídico. Mas não pode mudar tudo de uma vez só, é preciso que se faça uma mescla entre as regras antigas e as regras novas ou simplesmente mantenha a aplicação das regras antigas. Certo. Então, assim, a gente está falando de diversas propostas, né? E, assim, pontuais, em ambientes específicos, nos três poderes, não é uma conclusão só, né, Tiago? Exatamente. São várias propostas, mas que também não são exaustivas, né? A ideia do trabalho foi discutir essas propostas, mas que cada vez mais, na verdade, o principal objetivo da minha dissertação foi colocar, como eu disse, colocar a insegurança jurídica em xeque para que cada vez mais estudiosos do direito, mais dissertações de mestrado, mais teses de doutorado, venham se preocupar com essa problemática da insegurança jurídica. E, assim, dia após dia, esses mecanismos jurídicos, essas propostas sejam aprimoradas para que, no futuro, a gente tenha um novo cenário de segurança jurídica. Certo. E sobre as conclusões mesmo do seu trabalho? A principal conclusão do meu trabalho é que a segurança jurídica, ela deve ser encarada como um dever por parte dos poderes públicos, né, executivo, legislativo, judiciário, pelo Estado, e como um direito, um verdadeiro direito, para os agentes econômicos que investem em infraestrutura. como a professora Desirê falou, a segurança jurídica é um princípio de caráter constitucional. Então, ela é um verdadeiro dever para esses poderes públicos. Só que não é o que acontece na prática. Esse dever não vem sendo efetivado, e o que acontece hoje é esse baixo cenário de insegurança. Certo. Professora, qual que é a importância de uma pesquisa como essa para o meio dos estudos em direito, para o campo de pesquisa, para o campo acadêmico? Nós somos mais ambiciosos. Nós queremos que isso tenha reflexos no campo acadêmico, no campo do direito, mas também para a própria sociedade. No campo acadêmico, a pesquisa do Tiago é bastante interessante, porque ela parte de um diagnóstico, que é a questão da insegurança jurídica, dos efeitos jurídicos e para além do direito, para jurídicos ou fora na questão econômica, de como isso gera deficiências, inclusive para o desenvolvimento nacional. Então, parte por esse diagnóstico. Há ali uma apreciação dos fatores que levariam a esse cenário. E mais importante ainda, e que colabora bastante com o campo do direito, é apontar algumas soluções para que a insegurança jurídica deixe de ser um problema tão drástico nos três poderes. Então, a importância é levar a problemática da segurança jurídica a um patamar em que ela tenha sido analisada cientificamente e também apontando soluções. Para a sociedade, a nossa ambição é que a sociedade comece a ter um grau de infraestrutura mais elevado em face da superação de grande parte dessa insegurança jurídica que prejudica os serviços de infraestrutura. Certo. Tiago, como que esse trabalho, como que essa sua dissertação pode seguir? Como é que essa pesquisa pode ganhar mais corpo ainda? Não sei se você já tem algum projeto relacionado a isso, mas como que ela pode seguir justamente para chegar aí nesse objetivo que a professora... Exatamente. Como ela falou, os trabalhos de direito geralmente são ambiciosos. A doutrina jurídica também é fonte do direito. Então, dia após dia, tribunais, juízes recorrem à doutrina para justificar uma decisão judicial, por exemplo. Então, a ambição é que um trabalho como esse instigue operadores do direito a utilizar esses mecanismos jurídicos para que um novo cenário de segurança jurídica seja construído. O projeto de lei que eu mencionei agora há pouco foi originado de discussões doutrinárias que objetivam justamente discutir esse cenário de segurança jurídica. Então, a elaboração do trabalho foi nesse sentido, de contribuir para essa discussão doutrinária e para que cada vez mais esse problema seja debatido pelos estudiosos do direito. Então, que não fique só na teoria, que vá para a prática também. É mais ou menos isso, professora. Exatamente. A ideia é fazer com que a gente escape das torres ou das colunas da academia jurídica e faça com que haja uma intervenção na sociedade a partir das conclusões tiradas na pesquisa. Perfeito. Você tem planos de continuar essa pesquisa, Tiago? Provavelmente. Pretendo evoluir essa pesquisa no doutorado. E aí partir para alguma outra área, continuar com a relação dessa segurança em relação à infraestrutura? É, aprofundar, né? Porque o trabalho e a dissertação de mestrado, ela tem as suas limitações. Então, uma eventual tese de doutorado seria aprofundar esse tema e continuar discutindo o problema da insegurança em matéria de infraestrutura. Colocando mais propostas aí na... Quem sabe? Inventando uma instituição ou uma categoria nova, né? Fica aí a possibilidade, né? Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Desejar muito sucesso na carreira de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. O Em Tese de hoje falou sobre a dissertação de mestrado em Direito do Tiago Valiate. Ele foi orientado pela professora Eneida Desirressalgado. A ideia foi apresentar propostas para aumentar a segurança jurídica de empresas privadas em se tratando de investimentos de infraestrutura. A pesquisa do Tiago está disponível no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Você pode acessar de graça pelo site acervodigital.ufpr.br E a UFPR TV você encontra no YouTube. Não esqueça, quarta-feira é dia de debate, de pesquisa e de conhecimento no Em Tese. Até semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto